Vá lá, vai! Agora é que é! Vá lá! Agora é que é! Enterra a sua majestade Estrelas da bola da mais alta qualidade Anfitrião e Drizelba Para premiar o melhor no pelado e na relba E pela quinta vez Cristiano Ronaldo Santos Alveiro Foi o melhor que se viu Ficando novamente bastante à frente O Leo Messi e da beterraba do Brasil Vá lá, gente! Ronaldo! Tem cinco e quer mais Quer ficar nos anais Toca rec, correque nos abdominais Vá sim! Ronaldo! As mulheres ficam loucas Quando ele tira a roupa Até tem músculos no céu da boca Toda a gente! Ronaldo! Estica, estica! 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 Coneca, Kia, Stalina, Madame Tussauds O homem tem vontade, habilidade, capacidade Nasceu com um dom E está no melhor 11 com Messi, Neymar, Cruzini, Esta Modric, Sergio Ramos, Dani Alves, Marcelo Bonucci e o Buffon Ronaldo Está em todos os cabeçalhos É talento, é trabalho É um jogador do Real Madrid Ronaldo No topo, ano após ano É quase sobre-humano Pedro Rizzo, Tadimar é quando come italiano Ronaldo Dos melhores que eu já vi Quando marca em Madrid O Estado inteiro grita Sim! Para acabar! Ronaldo Presentagem de voto 43 Gritimos mais uma vez O melhor do mundo é português! Para acabar toda a gente Ronaldo Estica Não os mereço não vai mais Mais uma, mais uma, mais uma Vocês conseguem mais uma, vocês conseguem! Oh, para claro! Ronaldo Tôma-la! Tchau! 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 Tchau!